Um novo espaço de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social foi inaugurado pela Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul. O abrigo residencial, localizado na zona sul de Porto Alegre, tem capacidade para atender até 13 pessoas. Eles estudam, que eles estão tendo oportunidades, nós temos crianças que já são medalhistas em diversas modalidades, nós temos adolescentes fazendo intercâmbios, inclusive com a Alemanha, indo lá porque já dominam a língua alemã. Eu acho que isso é muito bom a gente saber que pode estar proporcionando isso a esses jovens que por circunstâncias da vida acabaram num acolhimento institucional. A casa de alvenaria possui três dormitórios, três banheiros, sala de estar e de convivência, cozinha, lavanderia e dispensa. Esta casa nós estamos tratando como uma casa de referência, uma casa modelo. É uma casa com mais de 300 metros quadrados, uma casa que todo o mobiliário é novo, todo o material de cozinha, todo o material de suporte de movimentação da casa é novo, todo o material de cama, mesa e banho é novo também. Enfim, é uma casa nova que chega para dar a atenção e a proteção para essas crianças. A cerimônia também marcou a entrega de um automóvel doado pelo Tribunal de Contas do Estado que servirá para transportar as crianças e jovens. Nos próximos dias, seis veículos novos também serão entregues pelo Estado em um investimento de 300 mil reais. Ao todo, a Fundação atende 400 crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais divididos em 31 abrigos residenciais, todos em Porto Alegre.